Hoje nós vamos falar sobre a ração industrial quando ela é vendida a granel. Será que vale a pena comprar ração a granel? Quais seriam os prós e os contras desse método de aprovisionamento? Vamos discorrer sobre as vantagens e desvantagens desse método e chegar a uma conclusão. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar sobre o aprovisionamento com ração industrial a granel, os prós e os contras. O fato é que as lojas de ração, em especial no interior, utilizam muito esse método de venda, que é muito interessante do ponto de vista financeiro. Isso para o fornecedor, o vendedor, e também para o comprador que encontra sua ração um pouco mais barata, já que abre-se grandes sacos para se vender pequenas quantidades vendidas a quilo a um valor melhor. É na verdade a forma original de venda de ração, quando há décadas atrás o aprovisionamento do varejista era entregue em grandes volumes, propostos à venda então ao quilo. Hoje em dia, com a contínua especialização e a crescente variedade de tipos de ração, essas são propostas em embalagens fechadas, de alta qualidade tecnológica, evitando desse jeito a umidade, os efeitos nefastos da luz, contaminação, oxigenação, etc. À reflexão, eu encontrei quatro vantagens e oito desvantagens da venda a granel de rações industriais. Fica comigo até o fim. Vamos falar então das vantagens. Em primeiro lugar, a maior flexibilidade na compra. Você compra o que você quer ou o que você precisa e não o que o fornecedor te impõe. Em segundo, também um melhor preço, pois os sacos maiores abertos são menos onerosos ao quilo. E além disso, as embalagens especializadas, que são deixadas de lado, são caras. Em terceiro lugar, você vê o que você está comprando, tendo acesso direto à ração que está aberta na sua frente. Em quarto, você pode testar mais facilmente vários tipos e marcas diferentes de ração, já que você não precisa comprar o saco inteiro a cada vez. Quanto às desvantagens, em primeiro lugar, justamente o fato de serem abertas as embalagens específicas que impediriam a contaminação e oxidação dos alimentos. Em segundo lugar, o simples odor da ração aberta. Você sabe que quando você abre o saco em casa, você sente aquele odor de ração subir. O simples odor da ração aberta chama insetos, roedores, baratas e outros parasitas que, além de parasitarem o saco, deixam seus dejetos misturados à ração, trazendo assim doenças e sujando a ração antes mesmo de ser utilizada. Em terceiro lugar, a umidade do ar, a umidade normal do ar quando o saco está aberto, pode causar a proliferação de fungos, de mofo, que libera micotoxinas em toda a ração. Isso pode intoxicar de forma crônica o seu cachorro. Aliás, atenção ao mofo no pão de forma, por exemplo, que a gente vê aquelas manchas verdinhas num canto do pão e pensa se a gente pode retirar esse pedaço e comer a parte que está intacta. Não existe parte intacta, já que essa parte dita intacta ela pode conter e provavelmente contém micotoxinas produzidas pelo mofo que está na parte verde. Veterinária também é saúde pública. Em quarto lugar, o oxigênio do ar circulante causa a oxidação de elementos importantes da ração, em especial os lipídios, diminuindo assim o poder nutritivo. Em quinto lugar, a ração aberta envelhece rapidamente. Se quando você abre você sente aquele odor da ração subir, isso desaparece no final de alguns dias em que se abre e fecha o saco. Então, a ração perde rapidamente as suas qualidades gustativas, odoríferas e a sua palatabilidade. Em sexto, o simples contato prolongado com a luz causa uma baixa do teor de vitaminas. Não é à toa que os frascos de polivitamínicos vendidos na farmácia são de vidro escuro, para evitar justamente que a luz interfira e inative certas vitaminas. Em sétimo, o risco, em tese, de sujeição a fraudes. Ora, é impossível verificar a data de validade de uma ração aberta vendida a granel. Existe também um risco de mistura com rações de qualidade inferior. Em oitavo e último lugar, os sacos que, danificados na utilização normal da loja, são passíveis de ser destinados à venda a granel, uma vez que são furados ou rasgados por roedores ou por má manipulação. Em suma, à exceção de casos bem específicos, é sempre melhor preferir a ração embalada, que vem direto do fornecedor ao seu cachorrinho. Sem se esquecer que você deve tomar um cuidado de estocar hermeticamente os sacos de alimento que estão abertos na sua casa, pelas mesmas razões que foram citadas anteriormente. E até breve, para um outro vídeo. E até breve, para um outro vídeo.